Na Cala Porto é uma cidade localizada no norte de Moçambique, na província de Nampua. É conhecida por ser o importante porto marítimo e centro logístico da região. Na Cala Porto desempenha um papel crucial no comércio internacional, especialmente para o interior de Moçambique e países vizinhos, devido à sua localização estratégica na costa do Oceano Índico. Além disso, a cidade possui belas praias e atrativos turísticos. Na Cala Porto é uma cidade que se estende ao longo da costa do Oceano Índico, na província de Nampula, Moçambique. A cidade possui uma área territorial que abrange uma parte do litoral e áreas adjacentes. Até a minha última atualização em setembro de 2021, a cidade de Na Cala Porto tinha uma população estimada de cerca de 223 mil habitantes. No entanto, esses números demográficos podem ter mudado ao longo do tempo devido ao crescimento populacional e outros fatores. Na Cala Porto foi elevada à categoria de cidade em 17 de julho de 1997, tornando-se um município a partir dessa data. Portanto, a cidade de Na Cala Porto é um município há mais de duas décadas, com uma administração municipal independente e autoridades locais responsáveis pela gestão dos assuntos municipais desde então. Na Cala Porto, em Moçambique, oferece alguns locais turísticos interessantes para visitar. Alguns dos principais pontos de interesse incluem praias. A cidade tem praias incríveis, como a Praia de Na Cala e a Praia de Fernão Voloso, onde você pode relaxar, nadar e praticar esportes aquáticos. Ilha de Moçambique, localizada nas proximidades, a Ilha de Moçambique é um patrimônio mundial da Unesco, conhecida por sua arquitetura histórica, praias deslumbrantes e cultura única. Porto de Na Cala. O porto é uma parte importante da cidade e oferece uma visão interessante das operações. Porto áreas, reservas naturais. Explora as reservas naturais próximas, como a reserva especial de Na Cala, onde é possível fazer trilhas e observar a vida selvagem, mercados locais. Visite os mercados locais para experimentar a cultura e a gastronomia moçambicana, bem como comprar artesanato local, passeios de barco. Faça passeios de barco ao longo da costa para apreciar a beleza do oceano e, possivelmente, avistar golfinhos. Lembre-se de verificar as condições locais e as recomendações de segurança. Ao visitar esses locais turísticos é na Cala Porto.